Estamos aqui então numa manada de Ceratopsidius, estamos tentando chegar ao Vale dos Ninhos, que é lá em cima, eu que nomeei esse local. Mas antes, deixa eu só dar uma mordidinha aqui, que eu tô precisando, porque a manada tá indo ali. Ah não, eles vão comer também, perfeito. Vamos lá, tem que cuidar também dos predadores, porque provavelmente, enquanto a gente tá indo, a gente pode dar de cara com algum deles, como por exemplo, Giga ou Cerato, essas coisas. Esses monstros. Opa, o líder tá indo, vamos, bora, 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 vamos seguir. Vou dar outro blitz. Aí, ó. É, a manada tá vindo. Temos alguns avaceratops aqui acompanhando, claro que a gente vai poder se proteger também, porque o líder aqui, ele tá tomando conta de todo mundo. Aí tem aqueles que, aqueles machos mais adultos aqui, que podem proteger os pequenos. E basicamente os pequenos incluem eu também. Mas é mais os avas mesmo. Opa, quem que foi o líder? Relaxa aí, bro. Será que ele viu alguma coisa? Eu estou sentindo uma treta. Bora, 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 bora. Aqui, ó. Ó, tá gritando. Já vou ameaçar, vai que tem algo. Agora, agora não deu ameaça e eu dei ameaça e ele fica confuso. É o quê? Pode ser aqui no meio do mato. Ou ali do outro lado. Bom, vamos indo. Deixa eu ver se tem algo aqui, ó. Não vou me afastar muito da manada, porque... Sei lá. Eles podem dar falta de mim. E eu voltei. Tudo tranquilo, não tem nada ali. Até eu mandar aqui um... Opa, tem sim. Ah, quase acertei. Nossa, o cara... Eu fui lá e falei que não tem nada, apareceu um carno, velho. E beleza. Deixa eu ameaçar ele. Quase pegou o pequeno. Acho que eu protejo. Olha, ficou preso. Já era. Aê. Toma essa. Aqui pra ti, ó. Nossa, quase acertei. Passou perto essa. Quase que eu acerto o aba. Aê, derrotado. Isso aí, come chão agora. Opa, o mestre tá indo. Estamos indo, líder. Relaxa. Só queria dar uma zoadinha ali com o carnívoro. Pô, tô fome com fome. Ah, mas só lá embaixo tem comida, eu acho. De repente aqui pra cima tem. Tá, vamos seguir. Eu não tô com tanta fome assim. Então, dá pra chegar até lá em cima de boa. Bora, galera. Vamos, avançar. Sou quase o segundo no comando aqui. O líder tá gritando, ele tá impaciente. Estamos indo. Bora, bora. Bora, culpado. O cara tá tomando água ainda, velho. Bota com lousa. Cara, eu vi tomando água umas cinco vezes já. Tá, vamos subir aqui. Agora tem um desfiladeiro, pode ser que... Tem algum perigo maior por aqui. Opa, encontraram comida ali na frente? Tô indo. Bora, bora, bora. Não, vou comer tudo. Aqui. Se bem que eu não preciso de tanto, né? Mas mesmo assim, só preencher. Pode ser que a nossa caminhada ainda seja longa. Então é bom se alimentar bastante. Ih, já acabou, velho. Tem mais aqui, será? Não. Não tem nada. Deixa eu utilizar aqui o meu... Meu nariz, meu faro. Vai, 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 vai. Funciona. É, não tem nada em volta. Ah, não. Não. Isso não é possível. Ah, mas eu acho que eu aguento sim. Eu aguento. Não estamos com fome. Mais ou menos, né? Mas tá de boa. Bora. Vou gritar aqui pros outros virem. Ainda tem os avinhas ali. O outro tá brincando com a pedra, ó. Bora. Aí, ó. Vocês perceberam que a gente tá como um casal, né? Se bem que esse aqui é macho. Acho que todos são machos. Só os avas eu não sei. Não, os avas são machos também. Pô, não tem nenhuma fêmea aqui, velho. Ih, rapaz. Bora, vamos seguir por aqui. Se a gente vai por cima ou por baixo? E aí, líder? O líder já dobrou. Nem esperou falar. Beleza, líder. É líder, né? Bora! Eita! Ah, não. Achei que tinha visto algo ali. Atrás do trike. Mas não é nada. Acho que era o Ava passando e eu confundi. Tá, bora. Vamos seguir. Vamos por aqui, ó. É, o bom é que, tipo, a gente não ficaria encurralado se fosse por baixo. Porque ia ter essa cadeia de montanha. Aí, caso aparecesse algo perigoso, a gente não ia ficar preso. Como se fosse um vale. Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu ver. Aqui pra frente tem algo? Não. É de bom. Caraca, tem uma descida aqui mesmo. Acho que tinha quebrado a perna. Aí. Vamos seguir. Olha só. Será que a gente passava por aqui? Nem sei. Vamos tomar água. Aproveitar com essa mini pausa. O outro. Olha só o que eu tô enxergando. Um camara-sauro bem ali na frente. Olha, ele tá atravessando, ó. Ó, o outro Ava tá correndo, ó. Ih, meteu um grito ali o camara. Calma aí, camara. Fica tranquilo. Tá ameaçando. Vai ameaçar. Eita. Camara carnívoro? Que isso? Camara tá boladaço aqui. Relaxa aí, camara. Fica tranquilo, bro. Passou, ó. Foi embora. Só observando. Isso aí. Vai tranquilo. Vai na sombra. Vamos subir. É bem ali na frente, ó. Estamos chegando. Não falta tanto assim. Bora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. O camara tá indo embora lá ainda. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, tá tranquilo. Ó, deu um grito. Vamos gritar também. Ê! Bora! Estamos chegando próximos. Vem aqui na frente, ó. Você tá próximo. Opa, tem comida? Será? Tá? Aí, estão farejando. Deixa eu ver se eu acho algo. Não. Nem tem nada aqui. Eita. Morrendo de fome aqui, meu irmão. E o pior é que agora eu tô ficando com fome mesmo. Nossa. Bom. Vamos descansar aqui. Aí depois, caso o líder quiser sair pra algum outro lugar, a gente vai acompanhar ele. Deixa eu ver. A vinha tá lá brincando lá em cima ainda. Tá o Triceratops aqui. O Diablo tá bem também. Aí, perfeito. Vamos descansar um pouquinho. Eita, nossa. Olha o que que tá chegando. Um giga, velho. Um giga. Aí, até os avas viram. Ele tá subindo, velho. Eu não sei se é um no real. Mas parece que é só um, ó. Tá chegando ali. Ele tá meio coceando o mato. Eita, nossa. Ele tá chegando aqui perto, velho. Tá chegando aqui perto. Vamos alertar. Ué, cadê os... Os avos ceratops saíram. Não, os ceratops sumiram, velho. Cadê eles? Os outros dois estão dormindo aqui, ó. Nossa, aí o Giga tá chegando. Eita, nossa, velho. Eita, nossa. Giga, 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 Giga. Ali tá ele ainda, ó. É um só. Vamos ameaçar. Eu acho que a gente dá conta. Tem dois strikes e dois diabos? A gente consegue. Tranquilo. Pode vir, Giga. Chega aí. Quer devorar a gente? Não dá sabência. Tá bolado gritando. Olha o Paira aqui, velho. O Paira boladão atrasenosa aqui. Nem tinha visto ele. Tu é cego. Será que o Paira tava fugindo do Giga? Pode ser, né? Pode ser. Interessante. Opa, nossa. Tem um aqui atrás. Ah, não, 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 não. Ele tá atrás dele. Ah, não. Ah, nossa. Eram dois, velho. Era dois Giga. Bem que eu vim, né? Ele tá vindo muito confiante. Ah, não. Quase me pegou. Ah, passei perto. Passei perto. Não. Não. A gente perdeu o Paira que chegou agora há pouco. Coitado. De fato, eu acho que estavam caçando ele. Tadinho, velho. Nossa, era doido. Eu vou embora daqui. Aqui era o nosso Vale dos Ninhos. Agora virou o Vale da Morte. Não. Vamos embora. Pior que eu tenho que me alimentar ainda por cima. Ih, beleza. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. A gente vai se afastar aqui bastante dos Giga. Porque provavelmente quando terminar a carcaça eles vão ir atrás da gente. No final das contas eram dois. Eu achei que era um só. Mas, bom. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, principalmente, deixar o seu likezão. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Fui. Se inscreva no canal.